Oi pessoal, aqui quem fala é a Mari Milk e bem-vindos ao Super Mari Road. E hoje pessoal, eu estou aqui com pessoas muito especiais, que é o Lu, do canal Dudulândia e o Gui. E aí galera, do canal Riki Players. E hoje pessoal, eu vou fazer um vídeo pra vocês, ir até o cinema, assistir o filme da Capitão Marvel, mas não, eu não vou dar spoiler, porque vocês tem que ir lá e assistir, porque ele aprende a cinema, isso é bem legal. E pessoal, antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, a partir das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Ó, não esquece, por causa aqui, se não, quando eu mandar vídeo novo, como é que você vai conseguir ver? Não dá, né? Então você vai lá, aperta o sininho e também vai deixando aquele bastante like, bastante like, bastante like, que aí eu vou entender que vocês gostam do vídeo e vou fazendo mais e mais. E agora, roda a vieta, editor! O futuro do nosso mundo está em casa. Você tem uma missão. Como eu vejo? Fris. Em Marte. Is this normal? Pretty much. Go higher. Go further. Go faster. Pronto to show these boys how we do it. Captain Marvel. You know you're glowing, right? Eu quero a boca salgada de maneira. Não, eu quero nada. A boca doce. A boca salgada é melhor. Não, a boca doce é mais gostosa. A gente vai comer o que tiver lá. A gente vai comer bis, pronto. Então eu quero coca. Não. Su. Coca. Su. Para de gravar, menino! Eu quero doritos. A gente está chegando. Ainda não. A gente está chegando. Ainda não. A gente está chegando? Ainda não. A gente está chegando. Quando chegar eu vou avisar, meu. A gente está chegando. Vamos. Aeeeee! Pessoal, chegamos aqui no shopping Que é bem grande Então vou começar Gatona! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A guerra é apenas o começo. Eu não vou lutar a guerra. Eu vou acabar com isso. Você é o cuto, cara. Você é o que você quer? Cury. Eu vou voltar. 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 Acabou o filme. Gente, foi muito legal. Eu gostei bastante. Eu acho bem divertido. Super recomendo para vocês. É bem legal. Eu vou voltar. É muito legal. Até daqui a pouco. Até aqui. Até só. Eu vou voltar. Você conversar aqui. E a gente vai comer depois. Que fantania baphometreiro. Até mesmo tempo. Cada parte de brancasVER Onde a gente vai comer? Peça! Vamos! Gostamos! Acho mais bom! Gente, finalmente chegou e eu já percebi que decorei a minha inteira. Eu só quero? Não, eu não tinha o patente de estar aqui. Eu vou comer com ele. Não sei. Eu não tentei. Não tem o patente de ficar aqui. Mas sim. Eu não tentei comer de sol, mas eu não gosto. Não entendo. Eu estava com gosto. Gostei. Gostei. Bem. É um cheque! Por que eu sou cheque? Não! Ok! Ok! Olha! Está escrito aqui! Eu pedi isso aqui para a mamãe! Eu não sei onde que estava isso! Aqui! Vamos! 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 Vamos!